Música Bom, vamos começar falando do material que vamos utilizar no nosso projeto O primeiro a estrela do nosso show São os ímãs Os ímãs de neodímio N52 em discos Aqui temos três dimensões diferentes 2mm por 1mm 3mm por 1,5mm E 3mm por 2mm Esses ímãs você pode estar encontrando no mercado livre Ou em lojas especializadas em modelismo Ou até mesmo artesanato Recomendo verificar bem o grau Quanto maior o grau, melhor Depois A gente tem As brocas As brocas de 3mm 2mm E uma broca de 0.1mm A gente vai estar usando essas brocas com as mesmas dimensões do diâmetro do nosso ímã Para estar fazendo os buracos que vão alojados E aqui a gente tem as nossas furadeiras manuais Eu não recomendo para projetos com miniaturas de plástico Estar usando furadeiras elétricas Aqui o nosso objetivo é fazer um furo pouco profundo Somente para poder alojar, poder embutir o nosso ímã A gente não está tentando furar uma parede Então, utilizando uma furadeira manual A gente tem muito mais controle e precisão Garantindo um trabalho muito mais bem acabado Vamos precisar também de cola Aqui eu tenho a cola líquida Universal Que esparrama para tudo e seca rápido E tem também essa versão que é em gel E ela demora um pouco mais para secar PowerFlex Podendo assim, dando a liberdade de estar reposicionando a peça Antes que a cola seque e endureça E para ajudar na secagem Temos aqui também o acelerador de cola Bom, além disso, como todo projeto de hobby Nós vamos estar utilizando os nossos estiletes e facas de modelismo Bom, caso você não tenha as furadeiras Você pode estar utilizando as facas de modelismo Para estar fazendo os seus buracos Ou qualquer outra ferramenta que você tenha à disposição Entretanto, eu realmente recomendo a utilização das brocas Que dá um acabamento muito melhor Bom, por último Mas nem por isso menos importante Nós vamos precisar de um pedaço de sulfite Bom pessoal, esse aqui vai ser o nosso projeto Nós vamos estar magnetizando Esse kit plástico de miniatura Da coleção Warmatin Aqui é um Heavy Warjack da facção Cador Que nos permite uma montagem de quatro versões diferentes O Decimator, Destroyer, Juggernaut ou Marauder Normalmente, nós iríamos montar uma dessas configurações Utilizando cola E caso nós mudássemos de ideia Ou quisessemos experimentar uma outra configuração Teríamos que comprar um outro kit Ou se não, utilizar um proxy Que, como todos sabem, não é algo muito legal de se fazer Utilizando os imãs Nós iremos montar essa miniatura De maneira que Para cada partida Nós possamos escolher Qual das configurações Nós iremos montar E estar Utilizando em jogo Antes de iniciar A nossa montagem Nós temos que analisar Os componentes Que compõem o nosso kit Precisamos verificar Quais são as peças Que são comuns Entre cada uma das quatro configurações Propostas Vamos começar com o Decimator O Decimator Ele utiliza O chassi As duas ombreiras Esta cabeça O quadril As duas pernas E esse conjunto de braços O Marauder Ele utiliza O chassi As ombreiras Essa cabeça Esse quadril As duas pernas E esse outro conjunto de braços O Destroyer Ele utiliza o chassi As ombreiras Essa cabeça Essa cabeça O quadril Com as duas pernas Esse braço Com esse machado E esse canhão E finalmente O Juggernaut Ele utiliza o chassi Com as duas ombreiras A última cabeça O quadril Com as duas pernas O mesmo braços O mesmo braço Do Destroyer Mas com o outro machado E esse braço Com essa mão Sendo assim Podemos concluir Que nessas quatro configurações Os elementos comuns São o chassi As duas ombreiras O quadril E as duas pernas E para a configuração Desse Torói E Maralda Nós temos Como elemento comum Esse braço Que pode ser montado Com uma dessas duas Mãos Sendo assim Nós temos A base Para O nosso projeto Verificando O que devemos Colar E o que vamos Imantar Além das opções De armas E braços Nós temos As opções De quatro Cabeças Diferentes Entretanto Para os efeitos Deste tutorial Eu não estarei Magnetizando elas Uma vez Que vocês tenham Entendido O princípio De magnetização Dos braços Basta Aplicar O mesmo procedimento Para as cabeças Entretanto Algo que eu vou Fazer Vai ser Magnetizar A parte superior Do corpo Da miniatura Em relação A parte inferior Ou seja O quadril Com as duas pernas Em relação Ao chassi Com as duas ombreiras Estarei realizando Isso Para que eu possa Desmontar Facilmente Essas duas partes De maneira A poder estocá-las Mais facilmente E também Estarei utilizando A parte inferior Ou seja O quadril Com as duas pernas Como marcador De escombros De que eu vou A parte inferior De que eu vou Enquanto De que eu vou Enquanto A parte inferior De que eu vou Na parte inferior